Essa é pra você que tá aí, rezando pra eu cair Pro seu governo hoje eu vou me divertir Você é sua central, você não tem moral Lava essa boca pra poder falar de mim Que eu não sou como você, que não sou pra ser duplê Se ajoelho e beijo a mão de sua rainha Não cansa de pulsar minhas fotos no Instagram Admito que você é minha fã Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Chora aqui no meu copo, bom que não desperdiça Vamos beber a lagrimadas inimigas Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Chora aqui no meu copo, bom que não desperdiça Vamos beber a lagrimadas inimigas Vamos lá, Zeretambes! Mãe da rocha, na batida Essa é pra você que tá aí, rezando pra eu cair Pro seu governo hoje eu vou me divertir Você é sua central, você não tem moral Lave essa boca pra poder falar de mim Que eu não sou como você, que não sou pra ser duplê Se ajoelho e beijo a mão de sua rainha Não cansa de pulsar minhas fotos no Instagram Admito que você é minha fã Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Chora aqui no meu copo, bom que não desperdiça Vamos beber a lagrimadas inimigas Copia minha roupa, quer ter a minha vida Mas não tem nada não, eu sou diva Chora aqui no meu copo, bom que não desperdiça Vamos beber a lagrimadas inimigas